12h25 tem dica na tela do programa da comunidade pra você, confira! Quem vai dar a dica não sou eu, quem vai dar a dica é a Maria Clara, né? Você sabe que quem usa íntimos gosta de viver suas próprias regras, como a Maria Clara. Vamos ver a história que ela tem pra contar? Fala aí, Maria Clara! Papo íntimos Tem horas que a vida é engraçada. Eu amo rock, um som bem pauleira, mas eu não tenho nenhuma tatuagem. Até falam que tá faltando alguma coisa em mim. Não é tatuagem que vai me fazer mais ou menos roqueira. O que eu curto mesmo é calçar meu coutureiro, vestir minha jaqueta de couro, pegar minha guitarra e fazer a maior sonzeira na garagem de casa. Eu amo tatuagem demais quem tem, mas no meu corpo, mando eu. Meu nome é Maria Clara, sou muito rock and roll e vivo minhas próprias regras. Íntimos, viva suas próprias regras. Viva suas próprias regras, faça como a Maria Clara. Muito bem, o Agora vai trazer informações da Ronda Policial. São 12 horas e 26 minutos. O mototaxista foi morto no São Lázaro com pelo menos 15 tiros. O detalhe é que ele estava com uma criança no colo. E as informações a gente vai acompanhar na reportagem, que traz pra gente a ideia da violência nesse fim de ano, que precisa cessar. O crime aconteceu na rua São José. A vítima foi Serlon Santos da Silva, de 42 anos. De acordo com a polícia, o local é conhecido como Área Vermelha por conta do tráfico de drogas. Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu por volta das 8 horas da noite. A vítima estava em frente de casa, quando de repente os suspeitos chegaram em um veículo. Um deles disparou contra a Serlon, que estava com um neto no colo. Mas os disparos atingiram apenas a vítima, que morreu na hora. Ainda segundo testemunhas, o filho da vítima foi assassinado há cerca de 15 dias. Ela só mencionou pra gente que o neto também teria sido vítima de homicídio. E eles acreditam que é alguma retaliação, mas eles não sabem informar nada. Com Serlon, a polícia encontrou uma quantia de 30 reais. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A gente segue com a Ronda Policial, trazendo informações na tela, com o repórter Danilo Alves, que nos atualiza de uma situação em que uma policial militar foi abordada por assaltantes, acabou revidando o resultado é que um assaltante morreu. Na tela do Agora, Danilo, e os detalhes? É isso mesmo, Maral. Foi por volta das 2h30 da manhã, na madrugada desta quarta-feira, uma policial militar chamada Andrea Lopes, de 33 anos, lotada da 11ª Companhia Interativa Comunitária. Ela voltava pra casa, ela mora aqui no bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus. Ela voltava pra casa quando, nessa esquina aqui da rua Curitiba, com a rua 15 de março, ela foi abordada por dois homens em uma moto. Quando ela percebeu que se tratava de um assalto, ela sacou a arma e atingiu um dos suspeitos que estava aí tentando roubá-la, que foi atingido na costela e morreu na hora. O outro conseguiu escapar. A gente sabe que, nessa situação, na maioria das vezes, o bandido consegue levar a melhor. Mas, dessa vez, a policial militar foi mais rápida e conseguiu alvejar o bandido. Depois da situação, a polícia foi acionada. Os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária chegaram aqui, além do ML e também a Delegacia de Homicídios. A policial militar, pela manhã, foi no Comando Geral da Polícia Militar, lá no bairro Petrópolis, na zona centro-sul de Manaus. E, agora, ela já foi liberada e um registro lá no comando foi feito. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas informações. Pausa na Ronda Policial para você acompanhar mais uma dica da Marcinha na tela do Agora 12h28. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Olha só. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe. Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é com você. Eita que a gente está aqui. Agora eu inverti os papéis. Estou do outro lado das câmeras para mostrar a equipe que realiza todos os dias o programa. Agora essa é a nossa família. Feliz 2016 para todo mundo. E se Deus quiser, um ano de muita prosperidade e com muito otimismo. Amanhã a gente volta. TV em Tempo. Feliz 2016.